O importante é se atentar às oportunidades. Então, para você que realmente tem esse planejamento, que sabe que vai se tomar uma nova decisão, é se atentar às oportunidades. E essas oportunidades estão, sim, no seu planejamento que você tem. Então, seguindo aí o seu chamado, é necessário que você implemente o planejamento que você tem. E para, então, aproveitar melhor as oportunidades que você tem, é sempre o ideal você comprar na baixa, comprar onde realmente o preço está mais barato. Mas quando que eu vou ficar sabendo disso? Como é que eu acompanho? Então, é acompanhar, como você falou, é você ter esse acompanhamento de oportunidades. Então, não deixe para fazer isso nas últimas horas. Reserve o valor, o ideal. Reserve o valor mensal para você, na medida que vier as oportunidades, começar a comprar o pouco. que vai aumentando um pouquinho até chegar àquele valor que, no seu planejamento, você já tem, de quanto você precisa dar uma moeda expandida para seguir o seu plano. Então, tudo vai de acordo realmente com tudo. Ô Glauber, nós precisamos, nesse momento, esses ensinamentos, pessoal, desses detalhes técnicos, às vezes é um pouco chatinho de a gente falar, mas são importantes. Nesse momento do câmbio, você tem que enxergar o dinheiro como uma mercadoria. Vou pedir para o Fernando pegar uma foto que a gente tem aqui atrás. Eu e ele estivemos na Argentina. A nossa empresa esteve na Argentina recentemente. E aí, não sei se dá para ver, tem uma nota, tem uma nota aqui que parece que é muita grana, é a moeda da Argentina. Mas a quantidade dessas notas aqui, pessoal, que parecem R$50,00 e R$200,00, elas equivalem a R$1,80. Então, tendo em vista a moeda local, e assim, você tem que enxergar dinheiro como mercadoria. Imagina só, Glauber, que aqui no Brasil, nós temos clientes que compram e vendem carros. Aqui na nossa região, a gente atende algumas empresas que fazem isso. Qual que é o... O cara que compra e vende carro, ele tem que entender desse negócio. E aí, o que o cara faz? No início do ano, não tem aqui um monte de coisa, em PVA, tem um monte de coisas que a gente tem que pagar do nosso carro, licenciamento, um bocado de coisa. A pessoa acompanha, o cara que compra carro acompanha possíveis pessoas que não estão com condições de pagar isso e conseguem comprar o carro, conseguem arcar com essa despesa, na despesa do veículo, conseguem comprar o veículo a custo menor e conseguem vender esse veículo a custo maior. Tem mercadorias que é assim, você compra barato e vai vender, você consegue com juros, consegue ter uma vantagem. Na moeda, você tem que entender que você tem que encontrar um preço mais barato e que, numa valorização, isso se torne uma vantagem nessa compra. Então, é pesquisar, Glauber. É estar atento. É algo que é importante. É algo que é importante. É algo que é importante. Hum.